Bom dia, aventureiros, bom dia, mais uma vez aqui no canal Fusca Bento do Aladim. Não é no canal do Aladim agora? Ah, é verdade, estou acostumado com... Agora é Aladim oficial. Aladim oficial, muito bem. Fusca Bento, mas o Fusca Bento do Aladim também tem o Instagram, né? Vamos aproveitar para fazer voljada. Isso, a gente arruma desculpa para tudo. Fusca Bento do Aladim. Bom, só que hoje nós estamos no Fusca, o Ziza. Nós temos dois Fuscas, temos o Fusca Bento do Aladim, que é um Fusca 1974-1300. Ele é tiguinho, canelinha seca, que está na restauração. E temos o Fusca Ziza, que é um Fusca 1300L-1982. E em 82 casou comigo, por isso exige uma explicação. Estamos no Fusca, o Fusca 82. Pensando bem na música do milionário José Rito, Decida. Gente, estamos saindo de São Paulo, agora é 15 para 6 da manhã. Na verdade, nós éramos para sair às 4 da manhã, a destino Delfim Moreira, Minas Gerais. Estamos passando aqui pela Avenida Aiaia Belo, Zanda Leste, Parque São Luís, São Paulo. Eu sou o Aladim. E eu sou a Renata. Muito bem, mais uns aventureiros aqui da estrada. Para quem curte Fusca, para quem gosta de Fusca. Nossa, mas essas viagens de Fusca... Bom, para nós que somos amantes do Fusca, nós não trocamos sair de carro novo. Né? Deixamos dois carros lá. Deixamos dois carros tops na garagem. Toda modesta a gente aqui está querendo falar que top porque sempre tem gente maldosa, né? É um carro normal, carro confortável. Carro confortável. Carro moderno. Não precisa ser confortável. É, eu falo de direção hidráulica, ar-condicionado, essas coisinhas. É um carro confortável da modernidade, né? Para sair de Fusca. Nós gostamos muito, mas muito, muito, muito mais do Fusca. Sim. Estamos aqui na velocidade cruzeira de 50 por hora. Aqui na Avenida, até para não tocar. Até porque aqui é... É. Primeiro aqui, Avenida Salim Maluf. Sérgio Bahiamé, porque aqui na Avenida Salim Maluf. Condestino na Delfina Urina, em Minas Gerais. Fusquinha aqui está... Esse Fusquinha também é um Fusquinha que dá para ir para a restauração. A gente está se mirando com ele enquanto o Fuscamento não fica pronto. Gente, se siga aí as redes sociais e o canal no YouTube que você está aí, que é Aladim Oficial. O Aladim sempre com dois L's e M. Por que Aladim? Eu era de uma dupla sertaneja chamada Alain e Aladim. E agora tem uma nova dupla sertaneja que é Durval e Aladim. Para quem lembra aí que é amante da moda sertaneja e do modão, existia a dupla Durval e Davi. O Davi morreu e eu me separei do Alain e juntei com o Durval e fizemos o melhor do modão com Durval e Aladim. Gente, antes de mais nada aí, curte aí os nossos vídeos, curte aí, espero que vocês gostem desse vídeo, esteja conosco em toda essa viagem. Vem de carona com a gente, mas não deixe de deixar o seu joinha, aquele likezinho para a gente. Comenta a nossa viagem aí e compartilhe com outras pessoas, porque você vai estar mandando um conteúdo de quem gosta de Fusca. E para você que quer aventurar, comprar um Fusquinha, lembrar do seu tempo de criança quando você viajava com seus pais. Gente, é bom demais. O gostoso de você andar num carro antigo é justamente você viver a época, né? É verdade. Isso que é para ter, na nossa opinião, respeito quem gosta, mas para você ter um Fusca, um vidro elétrico, direção entráulica e todos os apetrechos, o aparato de um carro moderno, você viaja num carro moderno. A ideia é justamente viajar num carro antigo, revivendo essas experiências. Muito gostoso, essa coisa do carrinho apertadinho, é confortável. A gente fica mais pertinho. O pessoal fala que Fusca não é confortável. Gente, eu não sei de onde tiraram isso. Pois é. Porque é muito confortável. Muito confortável. Eu não sei o que é conforto para outras pessoas, até porque antigamente, o pessoal só dava de carro antigo, Fusca, Brasília, Variante. E o banco é muito confortável. Né? Então, assim... Mas, enfim, essas contrapartidas, né? Quem gosta, quem não gosta. A gente não pode falar. Cada um tem suas loucuras. Até porque o próprio Deus, o Senhor Jesus, falou o quê? Que Deus pega as coisas loucas, é para confundir as sábeas. Está na Bíblia, não tem isso que deveria. Mas, no caso aqui, não é falar da Bíblia, não é falar de outra coisa. Né? É, claro, que é muito bom pregar a palavra de Deus e falar da Bíblia. Mas o assunto aqui agora é sobre uma viagem de Fusca. Daqui a Delfi Moreira, você lembra quantos cantos dá? Ai, eu não lembro. Eu acho que são 300 ou 200, alguma coisa. Não vou lembrar agora. Mas vai estar na descrição do vídeo. É, mas é umas 3 horas de viagem, por aí. Por aí. Gente, daqui a pouco a gente se fala. E vamos mostrar o painel. Mostra o painelzinho aqui do carro. Aqui, ó. Ah, eu vou... Tem que virar a câmera. Tem que virar a câmera. Aí eu mostro. Vou virar, peraí. Até daqui a pouco. Bora que bora, gente. Sentindo Delfi Moreira, Minas Gerais. No Fusca Zinza, 1982-1300L. Por que Fusca Zinza? Porque ele é cinza, tá bom? É um cinza carrara, mais precisamente. Fusquinha cinza carrara, 1300L, ano 1982. Gente, até daqui a pouco. Vamos aqui, vó. Vamos lá. Vamos lá. Três e vinte e seis da manhã já. Continuando aqui na Dutra. A oitenta e poucos quilômetros. Agora a velocidade cruzeira aí a bordo do Zinza, mil novecentos e oitenta e dois. Fosquinha mil novecentos e oitenta e dois. Mil e trezentos e zero. E em oitenta e dois casão comido. Esse é rico. Sou bem forte. Bom demais. Bola pra Minas Gerais. Delfim Moreira. Delfim Moreira. Cidade dos nossos amigos lá. Vale frelo. Velha frelo, né? Cidade dos nossos amigos lá. Cidade dos nossos amigos lá. Cidade dos nossos amigos lá. E aí? E aí? E aí? Paramos aqui no poço do frango assado Quem falou que o Fusca não tem bandeja? Olha aí, já pensaram em tudo na época Pensaram em tudo Pãozinho quentinho Pãozinho doce, aliás, quentinho não Pãozinho doce E o pessoal Tudo lá fora curtindo a gente aqui O bom do Fusca é isso, né? É verdade Pessoal só de olho Pessoal só curtindo a gente aqui Tomar nosso café da manhã dentro do Fusca Imagina que eu vou parar Tomar café no grau Porque a gente tá com o carro normal O bom do Fusca é isso, as aventuras Comer dentro do Fusca, tomar café Ó, top demais Gente, compra um Fusca, sai do estresse Tem um ditado que o pessoal fala assim Tá nervoso? Vai pescar Eu falo o seguinte Tá nervoso, estressado? Vai viajar de Fusca Motor Air Cooled Motor a ar Top, gente Bom dia E aí Música Música Passando agora por a Aparecida E o Cuscão está ali ó, Cusca Cinza Nosso Zinza, mil novecentos e oitenta e dois Com o torneio 300L Diretamente de São Paulo para Delphine Moreira, Minas Gerais E maravilha Cidade de Aparecida E vamos que vamos gente Bom demais Vamos viajar com a gente, vambora Vocês agora, meu Deus, está aí ó E o vento ou o mar E o vento ou o mar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Que coisa linda, hein? Olha o Ronquim da Phuket, ó. Olha que delícia. Vai subiu em tudo, ó. As montanhas. E aí, que maravilha. E aí, ó. 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 Estamos chegando. Bom demais, gente. Graças a Deus. Chegamos. Delfim Moreira, Minas Gerais. Uma cidade linda, maravilhosa. Vamos estar mostrando bastante coisa pra vocês. E o Zinza, que é o nosso Fusca 1982. Que em 82 casou comigo. E aí, Delfim Moreira. E o Zinza chegou bem. Fusquinha 1982. 1300L. Fafá. Gente, top demais. Demais da conta. Glória a Deus. Bora com a gente. Gente, chegamos em Delfim Moreira. Olha aí. Padaria do Eduardo. Olha que gostosa as padariazinhas do interior, ó. Queijo. Vou comer um queijo com café já, já. Bão demais da conta. Vai. Aô, aventureiros. Olha, nós aqui já chegamos. E aí, Delfim Moreira, Minas Gerais. Sul de Minas. Gente, top demais. Estamos aqui agora com o nosso grande amigo, nosso irmão, Lucimar. Lucimar é o cara. Depois a gente mostra o Lucimar de frente. O Lucimar tá mais famoso que as duplas sertanejas aí do Brasil. Até eu vim aqui conhecer o Lucimar. O Aladim veio conhecer o Lucimar. O Lucimar lá no canal do Ari tá bombando. Eu conheci o Lucimar também. O nosso canal do nosso amigo, Ari Frela. Hoje recebendo aí o Aladim, a esposa dele, né? Aqui, Delfim Moreira. Caminhando aqui pra Marmelotes pra lá conhecer a cidade lá também. É, Marmelita. Legal, legal. Vai mostrar aqui um pouquinho. Ele tá sendo o nosso guia turístico aqui. A cidade é maravilhosa. Pensa num trem bonito. Tá doido, moço? Bom demais, Lucimar. Parabéns pra cidade. Preservado de matas, né? Coisa de matas. Isso que hoje tem leitor, né? Hoje tem leitor assado. Uma feijoada lá pra noite. Meu Deus do céu. Vamos fazer a noite, é mais frio aqui, né? Ainda vamos fazer uma fogueirinha lá também pra relembrar o São João. A noite promete. É, a noite promete. As modas de viola lá com o Aladim, o Pari também, né? Vai ser top, hein? Vai ser top. Só moda boa. Só moda boa. Gente, até daqui a pouco. Vamos que vamos. O que a gente vai comer aqui? O que a gente vai comer aqui? Vamos comer aqui, no bar do Ronaldo. Aí tá lá. Já já a gente mostra o Ronaldo. Vamos comer o que? Um pecinho, é isso? Um pezinho de fruto aí. E aqui não comece a fruto, hein? Tá frio, né? Vamos tomar uma tubaína, é isso? Tubaína. Aqui, ó. Tubaína. Tubaína. Aí. O instrumento da roça. Menudo primeiro. Ronaldo. Oi, Ronaldo. Oi, oi aí, presidente. Ronaldo é o proprietário aqui do guarda-se. O gato do marinho, só. Isso aí. Você já mostrou lá aquela... Já. A nossa. Eita, bonito, hein? Deixa eu ver o cavalinho ali. Cavalinho. Cara, que cheiro de natureza, hein? Pois é, que agora é 100% puro, Ronaldo. Olha, que delícia. E aqui, nós estamos bem na divisa de município. Para trás, aí é Marmelopes. Certo. E aqui já começa Delfi Morena saindo para o bairro do Rosário. Gente, é mata mesmo, mata. Olha que delícia. Você sente o frescor, ó. Geladinho. Quem gosta de lugar friozinho, geladinho. Bem preservado, né? Bem preservado. Olha que coisa linda. Você estava falando que aqui é a estrada de Marmelopes, quando tinha? Antigamente, essa estrada aqui no começo, que era trilha ainda, né? Certo. Passou uma caldeira que veio para a fábrica de Marmelopes para fazer a polpa de marmelo, né? Certo. Ela foi puxada por aqui com o carro de Boita Rê, o carro de Boita Rê, o carro de Boita Rê. Ela foi trazida. Uma coisa maravilhosa, hein? Depois que abriu a estrada, hoje é a sexta. Você me fez lembrar uma moda do Zé Rico, que eu vou cantar um pedacinho. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vai, 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 Boi. Cabeça baixa, passo lento no estradão. Vai, 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 Boi. Estrada fora, vai puxando um carretão. Aí é até o negócio que nos... Gente, isso é coisa linda. Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo? Nós não estamos no Fusca mais, nós estamos no Ninho. E o Lucimar tem um ninho só para andar na roça aqui. E... Estou surpreso de ver. Esses ninhos, eles não patinam, não ficam. Maravilhoso. É o ninho da... É aquele ninho que é o quadradinho, aquele Whey. Gente, top de ninho. Isso aqui é igual o Fusca. Aprovado, viu, Lucimar? Claro. A minha é muito boa, vai sair do chão. Então pega para o baixo, cara. Aí é rasgando, velho. Sai fritando. Sai fritando. Valeu, gente. Até mais. E aqui, no bairro do Rosário, em Delfim Moreira. Olha que lugar esplêndido, maravilhoso. Show de bola. Aquela casa lá em cima é a casa que a gente vai ficar hospedado hoje, é? É. Olha lá, em top, hein? Gente, olha a água. Olha que delícia. Aô, compadre Reynardo, comadre Creuza. Olha aí, tá vendo? Coisa linda, hein? Coisa chique. Opa! Desequilibrei aqui. Gente, até mais. Bora que bora. E agora aqui, no bairro dos Perus. É isso mesmo? É isso mesmo. Delfim Moreira. Bairro dos Perus, Delfim Moreira. Aqui, meu amigo, Lúcio Mar. Gente, vou falar para você uma coisa. Você que é terra bonita e maravilhosa. Esse é o cara, hein? Temos aí, bastante opção. Bastante opção. Pode assistir lá o canal do nosso grande amigo, o Arifrelo. Você tem uma parceria maravilhosa lá com o Arifrelo. Isso, né? Gente, assista o canal do Arifrelo. É maravilhoso. Nosso grande amigo, Arifrelo. E o Lucimar. Tem junto lá com o Arifrelo, muitas propriedades. Uma mais bonita do que a outra. Nós vamos deixar o telefone aqui na descrição. E lá no canal do nosso amigo Arifrelo, família Frelo, você vai ver grandes propriedades, maravilhosas. Preço muito top, barato demais, gente. Olha, se você não comprar uma terra num lugar desse maravilhoso e lindo, de Minas Gerais, que é aqui em Delfim Moreira. Delfim Moreira. Delfim Moreira. Um lugar mais bonito que o outro. Com certeza. E o sossego, tranquilidade demais. E preço honesto. Tudo barato, né, cara? Eu achei a terra aqui muito boa. Preço bom demais da conta. É bom, é um lugar que quase não tem vista. É. Gente, aqui é simplesmente o paraíso em Minas Gerais. Próximo a São Paulo. Três horas de São Paulo. Três horas de São Paulo. Eu vim de Fusca, pra vocês terem uma ideia, vocês veem aí no vídeo. Valeu? Eee, maravilha. E aí, Lucimar? Bonito demais, né? Olha que lugar lindo, cara. Pelo amor de Deus. É muito bonito. Aqui a gente ainda encontra cavalo na rua, na estrada de chão. Olha aí, ó. Eee, maravilha. Opa! Top demais, hein? Bonito. Tá doido, moço? Vista espetacular. Vista linda. O que que você achou aí que encheu teus olhos? Olha só, caquinho. Eu amo caquinho, gente. Tem de monte. Tem de monte. Olha que coisa linda. Eu tava aqui brincando com ele, porque o carro tá brilhando, ó. Dá pra ver, ó. Dá pra ver, tá? Chega pra, né? E agora, a gente chegou numa estrada de terra. E ele tá com uma dor de colocar o fusquinho dele limpinho na estrada de terra. Na verdade, eu sou o famoso Zé Fruizinho, gente. Zé Fruizinho é todo aquele que é o... Gente, é tudo impecável. Zé Fruizinho, Franelinha, né? E, óbvio, o Fusca, ele é pra isso mesmo. O Fusca, ele é um carro tão bom que ele é pra estrada de asfalto, rodovias, bairro. Mas estrada de chão, ele é campeão, né? Mas que dá dó, dá. Todo lavadinho, passado pretinho nos pneus. Quando a gente tava entrando no carro, batendo o pé assim... Batendo o pé. É, eu fui entrar no carro sem bater o pé, meu Deus. Eu sei que os internaltas falaram, ô, vocês são de voar demais. Mas, gente, cada um tem sua personalidade, né? Então, mas... Brincadeira, é que só dá dó, né? Brincadeira da parte, exatamente. Dá dó de sujar, mas isso aqui não tem preço, não. Não tem preço. Tudo faz parte, né? A gente gosta desse mato, a gente gosta disso, da terra, tudo. E outra, isso tudo lavou, tá novo de novo. Lá, volta novo. Segunda-feira a gente encosta, ele lava rápido, deixa ele limpinho de novo. Exatamente. Tá bom? Nete, passamos o dia aqui hoje em Delfim, Boreira. Rotando, a cidade, a cidade, a fazenda, assim... Foi top demais com essas propriedades, juntos. O nosso grande amigo Lucimar, o grande corretor aqui, um cara sensacional. Nossa, o Lucimar fez um tour com a gente, né? Foi muito legal, hein? Rotamos horas, horas e horas e horas. Estou aí bastante cansado, estamos bastante cansados, né? Porque acordamos quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã e estamos até agora indo no batente, no reito, sem dormir, sem estanear, em nada. Agora estamos indo. Pra pousadinha. Pra pousada, é. Vamos descansar um pouco. Descansar de mais tarde. Mais tarde. Vamos dar uma viola pra eles. Tem cantoria. É. Dizem que tem até uma leitora lá. Enfim. Bora que bora. Um abraço a todos. Até daqui a pouco. E essa lua está prometendo hoje fazer um espetáculo. E essa lua está prometendo hoje fazer um espetáculo. E essa lua está prometendo hoje fazer um espetáculo. A. Cruzei os cerrados, champadas e cerdas, do lado das terras de Minas Gerais. E em campos floridos e velhos cenários, houve os canários, marco ou pais. O marco é distante, no azul do horizonte, na costa dos montes, formando as pirais. Vim todo o que amo, na tranquilidade, mas minha saudade ainda era paz Vim todo o que amo, na tranquilidade, mas minha saudade ainda era paz Vim todo o que amo, na tranquilidade, mas minha saudade ainda era paz Voltei pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia, meu bem, encontrei Vim toda a menina com todo carinho, e aquele rostinho acaliciei Cantando o sequel na linha da vida, na estrada florida, que eu lhe mostrei Porque ela sabe que agora sou minha, é minha galinha, eu sou o seu rei Esse violão no frio tá quebrando corda Viola bonita aqui, eu cantei com a Arinha, uma moda top, viemos comer aqui uma feijoada E um porquinho, assado, top demais Ai, que família linda Vim junto com esse cara fenomenal A parte lá O meu irmão Lucimar e toda a sua família Prazer, senhor Prazer, prazer Prazer, prazer Muito obrigado por receber a gente também Só passando bem aqui, né? Simplesmente maravilhoso, né? É isso aí Quer dizer que o entrevistado agora sou eu? Vai ter que conferir lá na Família Frelo Família Frelo, gente Top demais Você que gosta da roça Você que gosta de histórias belíssimas Você que gosta de uma boa moda de viola Toca demais esse caboclo aqui Arifrelo Pra vocês com muito carinho Do amigo Aladim Bom dia, aventureiros Aqui do nosso canal Canal Aladim Oficial Hoje amanheceu chovoso Chovendo muito E continuamos aqui Nesse vídeo Mostrando a nossa viagem aqui pra Delfim Moreira Minas Gerais, Subminas Lugar maravilhoso A gente vai mostrar pra vocês Um pouquinho aqui dessa beleza Estamos indo embora Hoje é domingo Chegamos aqui ontem, sábado A gente veio mostrando alguns trechinhos aí Gente, não esquece de deixar o seu like Comenta E compartilha esse vídeo Pra que as pessoas possam conhecer Tudo isso Pra que as pessoas Possam fazer essas aventuras Igual a gente faz nos carros antigos Nos nossos Fuscas Na Kombi Enfim É muito legal Tô aqui Esquentando a foquetinha Ó Eeeh Barulhinho maravilhoso Dá até uma alegria Só de ouvir o barulhinho É O barulhinho O bisorinho O bisorinho Parece um bisouro Lá em Montevidéu, no Uruguai Que eu fiquei uma época lá Lá eles chamam escarabarro Fusca é chamado de escarabarro Escarabarro É Então vamos com a gente Que vai ter aventura aqui Tem um morrão pra descer Pra mostrar pra vocês Será que desce? Será? Bora lá Tem um morrão Temos uma Primeiro desafio aqui Uma descida bem íngreme Ingrid Ingrid Uma descida bem ingrid Só tem uma ribanceira ali É gente, olha isso Olha isso Ele tá aqui ó Mão no freio de mão O carro morreu Que legal Lugar bom agora né De morrer o carro Ó Tem que ser assim ó Pisa no freio E no acelerador Simultaneamente Isso Liga a foquetinha Numa Liga a foquetinha Liga a foquetinha Liga a foquetinha O piano Que legal Que legal Que legal Onde Liga a foquetinha É isso que o freio precisa Você vê esse escorregadinho aqui? O problema não é o freio É o que ele escorrega, entendeu? O peso do carro Sim Devagarinho Bem devagarinho Isso, assim, tá indo bem, assim Gente, olha a ribanceira que é isso aqui Vocês não tem noção, não É que não dá pra ver direito Ele lá embaixo A gente ri, mas é de nervoso É de nervoso O negócio é duro, é alto Filma aqui, pra o pessoal ver lá embaixo Olha o buraco que tem aqui, ó E tem que descer tudo isso aqui E vamos descer, em nome de Jesus Ó, tá vendo ele descendo sozinho, ó Sim Ó Acho que o ideal é isso mesmo, é assim, ó Mas você vê que agora ele desceu escorregando, né? Sim, sim Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer aqui pra Fazer a partinha Retornar aqui sem precisar da ré, porque o Fusca ali não esterça Não esterça muito Ó, por exemplo, aqui ali, ó Ele não vai até lá Tem que dar uma rézinha pra pra ele É, é bom você dar ré aqui mesmo Porque ali tem mais barro, né? Deixa eu só comer Tá de ré ainda Vai dar uma ré? Aqui já é mais... É menos íngreme É, íngreme, mas dá pra escorregar também, né? Momentos de tensão É Mas vamos que vamos No caso, vai o bichinho pro arranco É, a parte que dava mais medo era ali do... Do penhasco, vai Que não é tão penhasco assim É, gente, na verdade, assim Quem tá nos assistindo não tá vendo total como é que Pelo vídeo não parece tanto Mas é É bem íngreme E a questão é que O peso do carro acaba descendo o carro mesmo Com o carro engrenado, com o freio Com o freio de mão puxado Então, Silvio, a tensão é quando o carro ele escorrega sozinho Aí você não tem o que fazer Né? Porque o barro, ele vai te levando Vai levando, o carro vai pelo peso Vai escorregando Então não é nem a questão do freio Se o freio segura, não segura Mas vambora Graças a Deus, agora vai Já passamos Passamos o perigo O medo Agora foi Vamos que vamos É isso aí, aventureiros Estamos aqui em Delphine Moreira, Minas Gerais Olha aí A cidadezinha é bem top Aquela coisa é bem de Os casalões antigos ainda, né? Para a época ainda Dos barões, do café Muito legal, gente Muito legal Vamos mostrar para vocês agora Chegando aqui no centro Olha o barulhinho do Fusquinha Ó, ó Esse Fusquer de plantão Barulhinho do besouro Olha aí, que coisa linda, gente Delphine Moreira, Minas Gerais Venha conhecer Delphine Moreira Mais uma aventura aqui Do canal Aladinho Oficial Olha a combizinha aí A famosa corujinha 1974 Igual dessa Olha os casarões, gente Que coisa linda Muito top, hein? Legal mesmo A igreja Bacana Olha aqui Tem um arco aqui De pinheiro, gente Olha que coisa linda Olha isso Muito legal A pracinha Mais um casarão antigo Aqui, ó Ateliê Divêncio Bastante coisa antiga Legal aí também Bastante Desculpa Artesanato Olha aqui, ó Muito top Legal, hein? Como está passando aqui De novo na padaria Olha aquele morro Lá em cima Padaria do Eduardo Aqui à esquerda Nós tomamos café ontem Maravilhosa a padaria Eu estou em Godé Para tomar um cafezinho Antes de ir embora A gente mora em São Paulo Nós somos São Paulo Capital Somos amantes aqui Da Famosa Minas Gerais Pão demais da conta Valeu Tem uma cervejaria Muito legal aqui, gente Cerveja artesanal Olha aqui, ó Quer? Kreimer Restaurante Cervejas Muito legal Muito legal Bonito Bem aquela coisinha Do interior mesmo, né? E aí As queijarias Olha aquela casinha Laranjinha Que bonitinha A cidade inteira Igreja Igreja lá no final Muito antiga Também legal Que legal Que bacana Para quem gosta Com a gente De fazer aventura Com o sul de Minas Olha esse casarão Antigo aqui, ó Legal também Delfim Moreira Olha essa amarelinha Que linda Uma graça Delfim Moreira Delfim Moreira Conheça Delfim Moreira Olha lá em cima Olha lá em cima Aquela É um restaurante Essa casinha amarela É um restaurante Olha ali de cima também, né? Dizem que hoje É um tipo de uma faculdade, é isso? É, é um ensino técnico, né? Ensino técnico, exatamente Essa parte de agropecuária, né? Aqui era a sica também, né? Vamos passar lá depois Vamos fumar na frente Isso E lembra da sica Do elefantinho, né? Que a Mônica fazia A propaganda, né? Da sica Faça de tomate Doce Goiabada Gente, aqui É a cidade da Goiabada Doce de marmelo Até uma anmelada Goiabada Enfim Olha a combizinha aí também, ó Que gracinha Ah, aqui é a combi Do nosso amigo Cristiano Lá do Rocha Que ele viajou Com a namorada dele Francesa, aí Com o Oca O outro Oca aqui, ó Esse é o Oca Delfim E a gente estava no Oca Rocha Aí, ó Antiga fábrica da sica Olha aí A prefeitura Aí do lado Antiga fábrica da sica Nossa Vamos lá. Paramos em Piranguinho, a cidade do pé de moleque. Na verdade, a cidade do amendoim. E tem cajuzinho e cafezinho. Samanta do frango assado. Samanta do frango assado. Esse não é de piranguinho, né? Olha que lugar lindo. Bonito também. Essa Samanta é de pirangueiro. Porque é muito caro, então o cara é pirangueiro e não compra não. A gente estava chegando aqui em Piranguinho, né? E eu estava comentando com o Aladim, falando para ele que ele nunca quer dirigir. Mas quando é Fusca, ele faz questão de dirigir. Mil quilômetros possível. Na verdade, quando é o Fusca, eu só dirijo na hora que ele cansa. Não está com sono para onde, né? É, exatamente. Na hora que ele cansa, ou que ele sente sono. Porque faz questão de dirigir o Fusquinha. A gente percebe, é nítida. É, a alegria da criança. Alegria. Parece uma criança feliz com um brinquedo que acabou de ganhar. E isso não tem preço, né? Quando são os carros modernos, novos, eu prefiro que os outros dirigiam para mim. Aí eu só vou de boa sentadinha agora para dirigir. É verdade. Carro antigo, é o meu prazer. É bom demais. E é bom isso, né? Nem pelo lugar, enfim. Lógico que a gente foi para um lugar lindo, maravilhoso, que é a Delfim Moreira. Mas o percurso, ele acaba sendo a cereja do bolo. Né? De Fusca. Por estarmos de Fusca. É. Figura. DeFusca. É. Por estarmos de Fusca. Bolilingir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tem fosca e ama fosca e não marcha desconfortável. Então, sinceridade, eu não sei explicar. Eu acho que é questão de gosto mesmo. Às vezes a pessoa, ó, eu não gosto de fosca. Então... Peraí um pouquinho, deixa eu dar um pause aqui, rápido. Pronto, voltamos. É que o óculos tinha caído aqui, eu precisava ajudar. Então, assim, quando a pessoa não gosta de alguma coisa, ela vai colocar defeito mesmo. Verdade. E ponto. Pode ser um BMW, o cara fala, ah, mas é baixo demais, pega nos cantos. Ah, mas, enfim, então assim, é questão de gosto, gente. É que tem gente que acha que a gente é doida, ah, vocês são viajadores de fosca, mas aqui a gente não está passando perrengue nenhum. Ué, e antigamente, como é que fazia? Eu passei viajar com meus pais de fosca em Brasília. Antigamente, todo mundo viajava, né? E com o Nordeste de Brasília, quatro dias de viagem. Exatamente. Como era o Bahia, antigamente, então? Então, não tem nada demais nisso, né? Mas é que tem a questão do prazer, de... Como se a gente estivesse revivendo, né, alguns momentos e tudo mais. Mas é diferente, é gostoso. É uma viagem que acaba se tornando uma viagem especial. Diferente só porque estamos de fosca. Respeitamos que gostaria de um carro luxuoso, confortável, né? Um ar-condicionado, nós também gostamos. Mas é outra situação, é outro tipo de viagem. Outro tipo de viagem, é... Enfim, isso aqui é pra quem gosta de coisa retrô, gosta do antigo. É prazeroso. É igual a pessoa que gosta de pescar. Tem gente que não gosta de pescar. Sim, é verdade. Né? Tem gente que gosta de carro antigo. Tem gente que não gosta de moto. Tem gente que não gosta de moto e gosta de carro antigo. Então, assim, realmente o gosto não se discute. Não dá pra... Né? Temos que respeitar o gosto de todo mundo. Mas pra nós que gostamos do Iron Bullets, o motor box a ar, mais precisamente o Volkswagen, nós achamos simplesmente o divino, maravilhoso. É prazeroso demais. Eu acho confortável. Eu gosto do barulhinho do Fusquinha. E... E a gente curte mais a estrada, né? Porque a gente vai devagarinho, vai de boa, sem pressa. Eu acho maravilhoso. Não tem canseira. Cheio de boa, sem dor nas costas, sem dor nas pernas. Nada, 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 nada. Top de linha. Vamos continuar. Vamos lá. Olha aí, galera. Galera, já chegamos em São Paulo, graças a Deus. 17 horas e 38 minutos, velocidade cruzeio aqui. A bordo do nosso Zinza, Fusca 1300L, 1982. Graças a Deus. Aí foram... 600 quilômetros. E daí volta, graças a Deus. Sem novidades. Graças a Deus, top, 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 top. Muito bom. Show de bola. Bom demais da conta. Gostou da viagem? Splendid. Top de linha. Chegando aqui na nossa capital de São Paulo. Finalzinho aqui da rodovia Fernão Dias. Fernão Dias. A gente foi pela Dutra. É muito mais perto para Delphi Moreira, Dutra. Mas como nós somos apaixonados pela Fernão Dias, até por conta, né, de nós termos residência também aqui em Manipurã. Então a gente gosta muito dessa região, região montanhosa. Muito top. Então a gente veio pela Fernão Dias. É mais longe. É mais demorado. Mas muito gostoso. Viaja tranquila, maravilhosa. O Zinza, nosso Fusquinha 82. Se comportou super bem, tranquilo, sem novidades. Graças a Deus. Bom demais. Daqui a pouco a gente volta. Valeu? Boa noite, gente. Exatamente agora, 18 horas e 10 minutos na capital de São Paulo. Mas precisamente a Avenida Anhangamelo, aqui na Zona Leste de São Paulo. Salim Faramaluf. Boa, desculpa. Salim Faramaluf. É o cansaço, gente. Não é fácil, não. É gostoso, mas é cansativo. Mas é prazeroso. Graças a Deus o Fusquinha foi e voltou de boa. Sem intervenções. Foi tudo ótimo. Foi super econômico. Obrigado mais uma vez por viajar junto com a gente. A boda do Fusquinha Zinza. 1300L, ano 1982. Top de linha, gente. Bom demais. Não deixe deixar o seu like aí. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. Divulgue esse vídeo pra alguém. Compartilha, manda no WhatsApp. Fala que legal. Os pessoal viajando de Fusquinha. Olha, foi muito top. Tá bom? Comente, deixe seus comentários também. Isso faz com que o canal cresça. Faz com que... O próprio YouTube, né? Reconheça que é um conteúdo bom. Então ele começa a entregar pras pessoas. É uma forma de vocês nos ajudar. Nos ajude aí. Deixe seu like. Inscreva. Faça perguntas. E compartilhe. Grande abraço do amigo Aladim pra todos vocês. Valeu. Deus abençoe.